Pra tocar no paredão 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 No paredão Pra tocar 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 no paredão Eu levei Meu querido André Pra tocar no paredão É muito explosivo Pra tocar no paredão Eita menino Quando ela bate com o paredão Meu querido, meu querido Eita menino Eita menino Eita menino Eita menino E não volte mais E não volte mais Eita menino Eita menino Não volte mais Eita menino 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 Eita menino